O que é que está acontecendo? E aí, guys, move! E aí, gente. A Bíblia! A Bíblia! Já está! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Isso é legal, isso é legal Nós temos a Ice Boy aqui, nós estamos fazendo a charity run Nós temos a Ice Boy aqui, nós temos a M8 E a blue color E a blue M4 aqui Oh, isso é legal Isso é brava Olha isso, é M3, galera M8, desculpe Show O que é? Oh! Aí a bala Acabou Uf 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 Bistendo que sem Uf Eu O meu pote Ufa E aí Boa Blue M3 7M2 É legal Eu preciso comprar isso We have Raptor B6 Damn That two doesn't look bad Nice Guys, let me take you through the lineup I don't think they'll do anything Crazy For now We have an A45 So Today the guys are doing a charity run It's always nice to see the guys doing good things Other than just Braving their cars You know BMW guys They don't want to drift But there's not enough space So they have to look nice guys Let's see what 4G can do 4G is going to kill something 4G is going to kill something 4G 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 5G 6G 6G 7G 7G 5G 5G 6G 5G 5G 6G 7G 5G 5G 6G oi pessoal esse é o problema isso é fantástico isso ainda parece legal Eu vou fazer um carro aqui É um carro aqui Sim, não é? Sim Fogê 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 Estão todos os signos Fogê 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 ah guys m2 i need to buy this thing it's not bad at all i love the competition but i might as well bro you don't warn me that you're gonna do it 4g guys oh ah guys this is proper this is proper this is proper the founder of the group so yeah guys yeah guys yeah guys hey how's it bro the guys are here the guys are here doing something good for a change so much m8 guys it's a competition damn it's a stock but it sounds nice look at the interior of this here it looks nice this is nice we have one of the gti rsa member here havoc hazard hazard we have hazard here it's just loud guys damn E aí E aí E aí E aí E aí 4G O que você faz, Urman? 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 O que você faz, Urman?